Céu limpo! O bairro Chacra das Pedras é de 26 graus e sete décimos, a umidade está em 55%, e eu estou aqui no bairro vizinho, que é a Vila Jardim, estão vendo aqui o sol baixo, já o sol da tarde, o sol está aqui para a minha direita, então estou me dirigindo para o lado sul, e repare aqui, tempo bom, céu azulzinho. O destaque hoje é o aquecimento dessa tarde, só o sol batendo contra o carro aqui, temperatura agora de 26,7, mas no bairro Chacra das Pedras, a máxima ficou em 30 graus e 5 décimos, então o destaque foi o aquecimento da tarde, depois da mínima de 17,1, a máxima chegou a 30,5. E tivemos, no Jardim Botânico, no Inmete, a máxima de 29 graus e 1 décimo. A direita aqui, mostra para vocês, essa praça nova aqui no bairro Chacra das Pedras, onde tem aquelas piscinas de contenção para chuvas fortes, que é a laga aqui abaixo, a parte baixa do bairro. Já lá onde está o Inmete, a mínima foi 16,7, ou então hoje pela manhã a mínima na cidade, considerando aí o tempo bom e os microclimas, Jesus, um buraco. A mínima foi de, ficou entre 15 e 18 graus pela cidade. Então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!